tá dando aí alguma coisa, velho? tá não dá nada não tem que comprar, né? quer arremesso, burinho? você fica brincando, o velho saiu daqui acho que é por causa de você ficar rindo aí arruma aí, rapaz é, rapaz, esse sol ninguém aguenta isso não, viu? deve tá indo atrás dos caras que pulou o muro, olha lá ih, rapaz, ia mesmo, hein? cadê a bazuca? vamos derrubar aí pra não ver o tombo tá dando aí tá dando tá dando Tem a vara lá. Peixe, o que é? Peixe pau. Peixe pau, eu acho. Eu sei que era o seu boi, é correndo. Deve ser. A linha ali tá fora d'água, rapaz. A sua linha não tá esticada não, rapaz. Se você não esticar a linha, ele tá dormindo, rapaz. Ô, homem, você veio pescar ou veio dormir? Eu não tenho peixe. Ele não tem meço nenhum lá. Só o pai nem filho que bate lá. Ó, o velho foi pra lá porque o nosso carrinho aqui. Aí ele deu um arremesso lá, quase que foi pras picas. Aí o pardal começou a rir aqui, rapaz. Ih, rapaz, peixe e pedra. Ah, viu? É ele mesmo. Pegou? Pesadão, peixe. É pedra, peixe pedreira. É, peixe pedreira. É, quebrou. Nossa, pô, com a outra vez. Tá vindo, tá vindo. O anzol vazio. É, rapaz. Se nós quiser pescar, nós vamos ter que ir lá na Vila Rubim pra comprar aqueles peixes lá. Se lá tem peixe, é vontade. Lá a gente pesca, né? Tendo um dinheirinho no bolso. É, não pesca também não. Aí que tá, pisulone do trem. Este tá pulando lá, viu? Pois é, tá pulando lá, mas não pula no nosso anzol. Ô, pardal, e a linha de caramuru lá, rapaz? Eu queria ver esse bicho dar uma exploração. Doido esse homem. Tá passando bem por cima de você, você... É, mas não consigo ver ele aqui na tela. Não sei se eu tô filmando ou se eu não tô, né? Não enxerga, não. Eu não consigo visualizar ele na tela. Aí eu não sei se eu tô filmando ele ou não, entendeu? É foda, dá uma claridade. Tá de tão cem por hora? Tá mais. Ali já tá nos duzentos por aí. Tá esvelado ali também, né? Tá, ele tá ali e tá fazendo a força total pra subir, né? O velho foi pra bem longe pra não escutar riso do pardal, ó. E o pardal falou, ó lá, 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 que arremesso lindo. Quase que o homem caiu esticado na pedra, velho. Não, se ele caiu, eu ia ter que ir remunerar. Nossa. Aí não tinha como. Se tivesse aqueles bichos, hein, da época do dinossauro, que eles voavam, que eles grandão, como é que era o nome deles? Rapaz. É, mais ou menos isso. Ia ser difícil cruzar com o avião, né, bicho? Ele voando, aquele peixinho grandão. Pois é, né, rapaz? Tinha que adaptar uns radars dele, né? Pra ele poder saber que ia vir o avião, pra ele rachar fora. Ó, aí vem um monstro daquele aí. Vamos embora. Olha lá o peixe pau, passou nadando. Vamos beijar a flor chupando a pedra. Ainda? Quantas? Não pegamos nem o peixinho. Nove horas? Mas é porque nós saímos cedo, bicho. Não, mas tá muito ruim. O maré tá vazando. Esperar ela encher, né? Mas daqui a pouco nós vamos embora. Foda isso, bicho. Nós tínhamos que arrumar um calendário de maré. Aí, aí. Aham. Vai lá. Nós tínhamos que arrumar um calendário de maré, pardal. Mas tem que comprar a gazeta pra ver se tem mais, né? Pensando, né, bicho? Como é que pode, né? É um... Todo bicho que voa não pode sofrer cãibra, né? Não, se der cãibra na asa, já pensou? Pensou, bicho? Um urubu lá na casa do caralho e dá uma cãibra. Ele... Desce o parafuso, né? Desce o parafuso, né? Tem uma que fica esticada, a outra endurece. É. Pode ir lá recolher. Bora. Bora. Já? Claro. Tomar um kisuke? Claro, hein. Ó. Só tem peixe curto. Trincou a pedra. Ih, olha lá. A vara nem caiu, ó. Só tem... Olha que essa gotinha lá, vou dar uma vara. Só tem peixe. Peixe cru. Aí, pô, isso aqui não é público, não, rapaz. Esse negócio é esse. Pensou, bicho? A gente tá num lugar desse que vem um avião e cai. Aqui dentro dessa água, é isso? Ah. Eu não encordo aqui. Aí voava e nós, né? Ah? Aí morre o mandinho todo. Morre o mandinho todo, né, velho? Vem, pá, não. A outra pescadinha vai ser a outra. Ubu. Fala assim. Vamos pular o bu. Ubu. Ubu seta. Você chegou ele lá, Maurício? Ubu comigo? Ubu seta, né? Eu não. Porra, lá tem um lugar bom, viu, bicho? É. Porra. Aí lá a gente tem que ir pra passar o dia. Porque aí se a maré tá seca, você espera ela encher, entendeu? Aí você leva piquenique, leva trem de comer. Porque senão não dá, bicho. Lá é bom de peixe, tá? Lá é outro. Lá é o bu. Lá perto, onde é que tem o povo lá? Indo pra Guarapari. Só que é longe, né, cara? É longe. É por isso que eu tô falando. Tem que sair de madrugada e já levar comida, levar tudo pra almoçar lá. Leva uma meota. Meota. Vai ter que levar um kisuke. Pode tirar essa isco, velho. Isso, joga pra sevar. É, mas vai ter uma coisa de seque aqui. É hoje, né? Hã? Claro. Esse camarada é quem, Pai Raul? É amigo seu lá do morro? Casado com o irmão do Cacinho. Ah, tá aí passeando. Mora lá em Campo Grande. Ah, sim. Eu tava lá ontem bebendo. Ah, é, você falou que tava. Ontem, ontem, ontem? Você falou que tava lá ontem, ontem. Ah, ontem. Eu tô tava em 40 minutos até mesmo. Fexta-feira. É noite. Pegou mais um camarão. Aliás, tem dois camarão aí, né? Foi um só, Pai Raul. Olha lá o velho, desolado. Ele vai desmanchar no sol ali hoje, coitado. Pra ver se pega. Esse não é daqui não, sabia? Ele não é daqui não, sabia? Ele é de fora, bolo. Ele tá pescando com o varejo, né? É, o varejo, é. Ah, ele não pegou, viu? Você lembra do varejo? Varejo, lembro. Aí fazia varejo, né? É, nós pescamos de varejo, né? Doce. Como eu pego?